Com o zoom no zóio e a câmara na mão, é o canal do Marvadão. Nós estamos aqui no centro histórico de Sorocaba. Olha ali o nosso grande Baltazar Fernandes. Estamos aqui no Largo do São Bento, antigo logradouro público de Sorocaba. Olha aqui, nós vamos dar um giro. Aqui nós temos a Rua de São Bento, que é tão antiga quanto a fundação da cidade. A Rua de São Bento, como todo mundo sabe, ela se une à Rua 15 de Novembro, que já foi chamada de Rua da Ponte, por causa da ponte. Sorocaba dá nome de São Bento a um monte de coisa por causa do Mosteiro de São Bento, da Ordem dos Beneditinos, que estão aqui desde a fundação de Sorocaba. Este prédio, esta construção histórica foi feita em estilo colonial português. Tudo bem que depois colocaram umas colunetas, uns adereços, uns enfeites neoclássicos, que não combinam muito com o estilo antigo, mas, em todo caso, como foram colocados, também passaram a fazer parte da história. Inicialmente, este mosteiro se chamava, esta igreja se chamava de Nossa Senhora da Ponte, que foi a primeira matriz de Sorocaba, que depois foi para o tempo principal lá embaixo. Depois o tempo passou a ser chamado de Igreja de Santana, porque os monges, os freis, os beneditinos vieram de Santana do Paraíba. E Santa Ana, na verdade, é a mãe de Maria, ou seja, Santana é a avó do menino Jesus. Ao lado dessa igreja de Santana, depois foi construída uma capela pequena em homenagem a São Judas Tadeus, que é o protetor das causas perdidas. Eu gostaria de caminhar um pouco aqui pela praça, eu vou entrar um pouco no interior da igreja, para que vocês tenham uma ideia do que ela é. É interessante saber que logo à frente, aqui na Praça Carlos de Campos, já tivemos um dia um cemitério, que foi o primeiro cemitério público de Sorocaba, e hoje é uma praça que ninguém percebe, ninguém sabe que um dia aqui foi cemitério. Vamos entrar aqui ao lado do Mosteiro de São Bento, que foi fundado em 1660, segundo a placa que está aqui, segundo o painel que está aqui. Nós vamos entrar agora na igreja, na capela de São Judas Tadeu, que é de 1940, na década de 40. Na verdade, ela foi construída ao lado da igreja de Santana. Esta capela é muito significativa e muito própria para quem gosta de refletir, de orar, de pensar na vida, principalmente nessa época de final de ano. Olha lá a imagem de São Judas Tadeu, protetor das causas perdidas. Olha, o interessante desta capela é que as paredes todas são revestidas por plaquinhas com o nome de famílias. Você quer saber o nome das famílias de Sorocaba, famílias antigas? É só dar uma olhada aqui. É muito o nome. Todas as paredes são revestidas com placas com o nome de pessoas que colaboraram para a construção desta capela lá por 1940 e pouco. Olha que coisa linda. Um espaço muito simples, muito acolhedor. Agora vamos entrar na igreja de Santana, em homenagem à Santana de Parnaíba, que foram de lá que vieram os freios beneditinos para Sorocaba, desde a fundação de Sorocaba. Olha que coisa mais linda. A nossa igreja de Santana está ao lado do Mosteiro São Bento. Não é a igreja de São Bento, é a igreja de Santana. Olha lá, ao fundo, sob o altar, o que chamamos de retábulo, que é um painel em homenagem à Santana. Olha que tem requintes de barroco. É uma igreja muito contrita, muito simples, mas tem requintes de barroco na sua construção, na sua feitura, com algum toque dourado de ouro. É interessante a gente notar que nesta igreja está enterrado o Baltazar Fernandes, como indica a placa. Que piedoso visitante lembre-se em suas preces do capitão Baltazar Fernandes. Também está enterrado aqui, Frei Barauna, um famoso beneditino que deu nome à Praça Frei Barauna. Inclusive, Pascoal Murira Cabral, pai do fundador de Cuiabá, também está enterrado nesta igreja, segundo consta. Olha mais uma vez aqui o retábulo, que foi recuperado há pouco tempo. O mosteiro, assim como a igreja, está sendo restaurado, para que volte a ser um templo realmente aberto à população. Consta, inclusive, que nesse ambiente simples, às vezes, acontecem missas ainda rezadas em latim, com cantos gregorianos, que é uma coisa muito bonita e muito antiga, e que vale a pena a gente apreciar. Vamos dar mais um passeio aqui pelas imagens da primeira igreja de Sorocaba, da fundação de Sorocaba, que já passou por algumas transformações, mas que mantém ainda toda a sua beleza antiga, todo o seu requinte da simplicidade, vamos dizer assim, porque era uma época muito pobre, em que os templos de Sorocaba, sobretudo, que não teve ciclos ricos, econômicos, como ouro, cana de açúcar e tal, e café, os templos eram simples. Olha só a beleza. Estamos encerrando este vídeo, especialmente para o Natal, na igreja de Santana, no coração histórico de Sorocaba. Sorocaba Santana, que foi a mãe de Maria, e, portanto, avó do menino Jesus. É o Marvadão falando da história de Sorocaba ao vivo e sem córtex. Então, ainda.